A primeira coisa que você tem que pensar antes de sair do Brasil, chegar nos Estados Unidos, procura um advogado de imigração na hora, na hora, não espera passar nem mais de um mês. Já procura advogado, faz a sua consulta, entendeu? Pra você saber o que você tem direito, o que você não tem direito, porque o imigrante também tem direito. Ou você pensa que imigrante é cachorro, ou você pensa que imigrante tem que ficar se escondendo aqui nos Estados Unidos. Não é bem assim não, não é bem assim que funciona. Agora se você chegar aqui e deixar jogado, por que muita gente foi deportada ou vai ser deportado? Nunca procurou um advogado de imigração. Chegou aqui, foi trabalhar, entendeu? Não ligou pra nada, achou que tava tudo lindo. Não é assim que funciona. Quando eles põem a mão em você, se você não tem um advogado, se você não correu atrás de uma legalização, eles vão falar, pô, esse cara tá aqui, ele não procurou nem um advogado, não quer saber de legalização, não quer saber de nada. Ele não serve pros Estados Unidos, entendeu? E aí galera, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Galera, eu coloquei meu microfone aqui, porque tá ventando muito e eu queria fazer esse vídeo aqui fora do carro. Já tá enjoativo, né? Ficar dentro do carro, toda hora fazendo vídeo dentro do carro e tudo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo agora aqui fora do carro, coloquei meu microfonezinho aqui pra dar uma ajudada na gente. E vamos que vamos pro vídeo, né? Sem muita enrolação. Antes de começar tudo isso aqui, pessoal, antes de começar todo esse vídeo aqui, eu queria falar uma coisa muito importante com todos que já estão no Brasil aí, ou até mesmo pra aqueles que já estão aqui nos Estados Unidos, né? Existem muitos canais que fazem conteúdo dos Estados Unidos, tem muita gente que espera chegar nos Estados Unidos pra poder fazer conteúdo, pra poder expor as suas opiniões. Eu acho que é muito válido todo mundo expor as opiniões que você tem a respeito do que você acha do mundo, não é só dos Estados Unidos, né? E por incrível que pareça, existe algumas pessoas que não ficam contentes em ver, né? Os resultados e acabam que estão usando isso nos canais pra poder falar, né? Ah, fulano de tal tá falando isso, fulano de tal tá falando aquilo. Não é, pessoal? Tá ventando bastante. Não sei se vai ficar bom aí o áudio, mas tamo aí. E eu acho que não tem necessidade. Cada um tem o seu canal, cada um tem o seu direito de expressão, né? De expressar o que você tá vendo, o que você acha, o que você sente. E existem pessoas que ficam querendo, literalmente, abortar o sonho de alguém. Você entendeu? Eu, por exemplo, eu tive um sonho desde os 15 anos de idade de chegar aqui nos Estados Unidos. Hoje eu tô com 30 anos e eu tô aqui nos Estados Unidos hoje. Um colega meu me convidou pra vir na casa dele aqui almoçar. Tô esperando ele chegar e aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês. Cara, eu demorei 13 anos pra chegar aqui. Aí o cara... Existe algumas pessoas, né? Fracassadas, na minha opinião. Que tão aí fazendo conteúdo também, mas não conseguem crescer porque só falam disso, né? Só ficam desanimando as pessoas. Quem é que vai ficar assistindo um perfil que só fica desanimando? O tempo todo. Eu não assisto. Eu assisto uma vez e já sai fora. Porque não vale a pena. Entendeu? Ah, mas você tá motivando as pessoas aí pros Estados Unidos? Tô sim. Você tem que vir pros Estados Unidos. Você tem que conhecer essa terra aqui. Você entendeu? Ah, mas ficar ilegal? Não. Eu nunca aconselhei ninguém vir pra cá pra ficar ilegal. Nunca aconselhei ninguém vir pra cá pra ficar fora de status. Entendeu? E não é à toa que eu tô falando esse vídeo pra vocês. Surgiu uma lei que já existe nos Estados Unidos e em alguns estados. que é uma lei anti-imigrante, né? Que foi votada e aprovou na Flórida agora. A Flórida é um dos estados que mais tem imigrante. Por ser um país parecido com o Brasil, muita gente imigra pra lá. Vai pra lá. Chega aqui, mora em Massachusetts um tempo, depois vai pra Flórida, vai pra Califórnia, mas geralmente vai pra Flórida, né? E na Flórida, pessoal, é um lugar que é um pouco mais... O salário lá é um pouco menor, né? Pra você alugar uma casa, né? Antigamente era muito em conta. Mas como teve essa imigração, essa migração ou imigração, sei lá como é que eu posso dizer isso, em massa pra Flórida, pela qualidade de vida que tem lá, os alugueres de 1.300 subiu pra 2.000. Ninguém tá com dó. Todo mundo... O pessoal lá tá arrancando o couro de quem quer morar na Flórida. Você entendeu? Só que aí com essa lei agora, o que vai acontecer? Muita gente que tá morando na Flórida vai querer, ó, xispar de lá. Por quê? Essa lei, pessoal, antigamente, né, não precisava. O policial te parava na rua, você não tinha documento nenhum. Ele simplesmente te dava uma corte que você não tem a habilitação, provavelmente, né? Ou alguma coisa que você cometeu, alguma infração de trânsito, te dava uma corte, você ia na corte, pagava isso, geralmente não dá nada. Entendeu? Hoje não. Os policiais são obrigados a dar os seus dados pro ICE. O ICE é quem cuida, né, dos imigrantes. Entendeu? Quem cuida, quem deporta, quem faz esse tipo de coisa, né? Então eles são obrigados a reportar os seus dados pro ICE. Ah, mas aí, Rony, se eu pegar um carro lá e não colocar no meu nome nem nada, não vai adiantar nada, porque se parar, você dirigindo, eles vão perguntar os seus dados. Não vão perguntar, não vão querer saber dos dados do carro. Você entendeu? Então vai conseguir pegar você do mesmo jeito e fazer essas, e reportar essas informações. Entendeu? Ao reportar essas informações, o ICE vai saber de tudo da sua vida. Muita gente vem pelo México, pessoal, e não passa nem pela fronteira, nem nada, e vive aqui nos Estados Unidos como se fosse um indigente. Isso acontece. Tem muita gente assim aqui nos Estados Unidos, entendeu? E eu não vou julgar ninguém. Eu não vou julgar ninguém por isso. É o sonho da pessoa vir pros Estados Unidos. Por que que eu vou julgar? Por que que eu vou falar pra você não fazer nada? Você faz o que você quiser. A consequência de tudo, quem vai sofrer vai ser você, não vai ser eu. Por que que eu tenho que ficar falando pra você não fazer nada? Faz o que você achar melhor. Você entendeu? Aí, às vezes, a pessoa tá no Brasil, não tem condição nenhuma de fazer nada, né? Tá vivendo uma vida já miserável, surge a oportunidade de vir pros Estados Unidos, eu vou falar pra você não fazer isso? Cara, a consequência é quem vai sofrer é você, não sou eu. Eu não tô te incentivando a fazer isso, não. Você faz se você quiser. Você entendeu? Eu não faço assessoria, não presto assessoria. Não adianta você mandar mensagem. Tem gente que manda até e-mail pra mim, perguntando, Rony, você faz assessoria? Quando eu chegar aí, eu falo que não faço. Você entendeu? Porque aí, o que que acontece? Quem faz assessoria acaba caindo na mira dos invejosos, dasquelas pessoas que não conseguem vencer, daqueles que estão tentando fazer alguma coisa assim, né? Ganhar dinheiro na internet ou viver de internet e não tem potencial pra isso. O que que essas pessoas fazem? Elas vão querer denunciar isso. Então, eu não faço. Porque cada um, se eu cheguei aqui e consegui fazer tudo sozinho, por que que você também não vai conseguir? Faz sozinho. A coisa que você tem que fazer, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar antes de sair do Brasil, chegar nos Estados Unidos, procura um advogado de imigração na hora. Na hora. Não espera passar nem mais de um mês. Já procura advogado, faz a sua consulta, entendeu? Pra você saber o que que você tem direito, o que que você não tem direito. Porque o imigrante também tem direito. Ou você pensa que o imigrante é cachorro? Ou você pensa que o imigrante tem que ficar se escondendo aqui nos Estados Unidos? Não é bem assim, não. Não é bem assim que funciona. Agora, se você chegar aqui e deixar jogado, por que que muita gente foi deportada ou vai ser deportada? Nunca procurou um advogado de imigração. Chegou aqui, foi trabalhar, entendeu? Não ligou pra nada, achou que tava tudo lindo. Não é assim que funciona. Quando eles põem a mão em você, se você não tem um advogado, se você não correu atrás de uma legalização, eles vão falar, pô, esse cara tá aqui, ele não procurou nem um advogado, não quer saber de legalização, não quer saber de nada, ele não serve pros Estados Unidos, entendeu? Então, essa lei que surgiu lá na Flórida, outra coisa também que vai acontecer lá, os Estados Unidos, quem é imigrante, pode viajar aqui nos Estados Unidos pra todo o estado, né? Não pode sair dentro do território dos Estados Unidos. Mas dentro dos Estados Unidos, você pode viajar pra qualquer canto. Lá na Flórida, com essa lei agora, quando você for viajar, eles não vão poder te vender passagem, quando eles verem que você não tem status. Mas, como assim, Rony? Como é que vai ser daí pra frente? Esses caras, se eles venderem essa passagem pra você, tanto de ônibus, quanto de avião, e ficarem sabendo, né? O ICE ou o governo, sei lá como é que vai ser lá, entendeu? É mais ou menos assim. Tô falando por cima aqui pra vocês, pra vocês entenderem, a grosso modo, o que que tá acontecendo, tá, gente? Eles vão precisar, se eles venderem a passagem pra você, e alguém descobrir, pode ser que o governo não queira mais renovar contratos com eles, entendeu? E o governo é muito importante pra toda empresa, né? Se você tá trabalhando na empresa, você tem uma licitação com o governo, o governo te paga lindo, né? Não tem negócio de ficar enrolando, nem atrasando, nem nada. É sempre certinho. Então, essa galera aí, que tá morando na Flórida agora, se quiser viajar, vai ter que dar o jeito de viajar de carro, entendeu? Porque se for tentar fazer a viagem de avião, eles vão pegar os seus dados e passar também pro ICE. Então, o que que acontece? A maioria dessa galera que estourou os aluguéis lá, agora eles vão... O que que vai acontecer? O aluguel vai diminuir na Flórida, entendeu? Vai ficar faltando gente pra trabalhar, porque a imigração foi em massa pra Flórida. Muita gente foi, entendeu? Isso é nítido, né? A qualidade de vida da Flórida, esse frio que tá fazendo aqui, por exemplo, não tem lá... Tem o inverno, né? Mas não é uma coisa absurda. É tipo 12 graus, 17 graus. Aqui faz menos 15. Entendeu? Aqui faz... Sensação térmica de menos 28, menos 30. Você entendeu? É quase impossível você sair na rua quando tá muito frio. Inclusive, vou responder uma pergunta aqui que muita gente faz até hoje. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas o pessoal ainda pergunta muito. Qual é os melhores períodos pra ir pra Massachusetts, né? Porque Massachusetts aqui... O que que acontece, pessoal? Aqui em Massachusetts tem cidade santuária, igual tem na Califórnia também. O que que é isso? Não vai deportar se você morar nessa cidade? Vai sim. A cidade santuária é pra eles tentar levar de um jeito que você não precise ser tão rígido com você. Entendeu? Aqui em Massachusetts existem essas cidades. Mas aí não vão me deportar? Vão sim. Se você cometer alguma coisa muito grave, eles podem te deportar. Você entendeu? O certo é você andar na linha, fazer tudo certinho, procurar um advogado, como eu falei pra vocês, pra um advogado orientar a sua vida aqui na América. O período que você passar aqui, tenta passar pelo menos do jeito certo. Entendeu? Tentando se legalizar. Não vai chegar aqui e jogar de qualquer jeito. Mas vamos lá. Voltando ao assunto. O período pra você chegar em Massachusetts é entre abril e outubro. Não venha pra cá de outubro até abril. Porque são meses extremamente frios. Entendeu? O que que acontece? Como o mês é muito frio, não vai ter muito trabalho. Pra você conseguir um trabalho vai ser um pouco mais complicado. Mesmo que você consiga, vai ser menos horas. No inverno aqui escurece muito mais cedo. 4 horas da tarde já tá escuro. No verão já demora muito mais. Tem dia que escurece 9, 9 e meia da noite. Você entendeu? Então dá pra trabalhar muito mais. O dia rende muito mais. E aqui é ganho por hora. Então quanto mais hora você trabalhar, mais você ganha. Entendeu, galera? Então esse é o recado que eu tenho pra vocês. Pensa bem. Quando você for emigrar, não vai ficar ouvindo conversa mole de gente que tá aqui só tentando ganhar dinheiro em cima de vocês. Entendeu? Porque é complicado. Eu vejo aí, eu assisto alguns canais aí que fazem isso. Mas é assim, gente. Eu tô aqui nos Estados Unidos já faz dois anos. Já tem mais de 400 vídeos no meu canal. Eu não indico ninguém aqui no meu canal que não for pessoa que realmente pode te ajudar com alguma coisa. Entendeu? Ah, Rony, mas você tá querendo vender também. Cara, eu não tô vendendo. Quem vai te cobrar vai ser a pessoa que vai te oferecer os trabalhos. Se você já vai ter que pagar, pelo menos que você pague pra uma pessoa que vai fazer acontecer as coisas na sua vida. E não pra uma pessoa que só quer te arrancar dinheiro e não vai te dar resultado nenhum. E tá te desmotivando a chegar aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então toma cuidado com essas pessoas que vocês assistem aí. Tem muita gente assim. Tem muita gente que fica maquiando muito. Fala que as coisas aqui vai ser facinho, que você vai chegar e vai dar tudo certo. Eu sou um dos caras que eu nunca falei isso. Eu sempre falo que a palavra fácil você já tira ela. Não vai ser nada fácil. Tudo aqui é complicado. Trabalho é difícil, a moradia é difícil, o frio é horrível. Entendeu? Mas se você trabalhar você ganha. Se você estiver aqui você tem saúde de qualidade, você tem educação para os seus filhos de qualidade, você tem segurança de qualidade. Você vai poder deixar seu carro em qualquer canto ligado ou aberto de repente e sair de perto dele e voltar o carro vai estar lá do mesmo jeito. Eu mesmo nunca tive problema com isso. Eu já conheci algumas pessoas que foram assaltadas aqui mas porque às vezes passa alguma pessoa meio louca da vida ali meio atrapalhada das ideias e faz um negócio desse. Entra no carro e sai dirigindo. Mas isso aí é coisa de minutos a polícia pega. Entendeu? Coisa de minutos. Coisa rápida demais. Entendeu pessoal? Então pensa bem nas coisas que já estão acontecendo. Se você pretende ir para a Flórida pensa bem nisso que eu estou falando para vocês e se você está na Flórida agora e não sabe o que fazer você vai ter que fazer alguma coisa para poder resolver sua vida. Ficar na Flórida correndo esse risco eu não acho viável para ninguém. Entendeu? É um estado excelente na minha opinião é um dos melhores aqui dos Estados Unidos mas eles não gostam muito de imigrantes. então se você quer viver aí você vai ter que ficar meio na expectativa já. Não é não? Mas está certo então. Esse é o vídeo de hoje muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito nesse canal ainda já se inscreve antes de sair do lado tem um sininho ativa ele porque aí a notificação cai na hora tem vídeo todo dia aqui no canal. Se você gostou realmente desse conteúdo já mete o dedo no like agora mudou o like se você apertar o like ele sai umas estrelinhas quer ver? Aperta para você ver é bem legal então vamos que vamos é isso aí vamos para o próximo vídeo Tchau